Bem-vindo ao canal Padawan Play, que a gente fala com vocês. Eu sou o Padawan e galera, estamos aqui, já estou aqui na minha oficina de turnagem. Vamos pegar, ou não é que não, vamos pegar uns carros aqui para a gente dar uma turnada. Vamos botar nessa garagem aqui, que é onde eu tenho espaço. Legendary Motors, só carro caro do Cacilda. Vamos escolher uns três aqui, que já é muito caro, maluco. Ah não, mas é porque eu não tenho ainda, cadê? Não posso comprar ainda, vamos pegar tudo branco, que é mais barato. Mesmo preço, não é? Vermelho está bonito, azul. Eu quero esse preço de fábrica. Não tenho reputação ainda nos eventos de carro de lua e santo. Vamos pegar um só para mostrar para vocês, vamos pegar dois aqui. Esse não, não é? Vamos pegar um. Ah, vamos pegar esse aqui, que parece ser a BMW 9 agora. Caraca, esse aqui é muito lindão. Esse parece o Audi mesmo. Vamos pegar esse aqui, que parece ser a BMW 9. Caceta, azulão. Ah, azul, meia, tá, que será? Vamos tocar de cor. 1 milhão e 615 pau. Putz. Oficina de túnel, vamos botar ele aqui dentro. Comprei. Está comprado, vamos tentar tunar, né? Vamos ver se a gente vai conseguir tunar aqui, ou se a gente vai conseguir tunar. Vamos levar para lá para tunar. Vamos descobrir agora como é que a gente faz para tunar. Eu sei que vai aparecer daqui a pouco aqui. Se eu queria chegar, eu volto aí com vocês, beleza? Meu carrinho chegou aqui, olha que beleza. Chegou aqui o meu carro. Vou dar uma olhadinha como é que ele é por dentro. É muito bonitão, né? Bem pequenininho. Então, eu posso modificar meu veículo aqui mesmo. Vamos modificar? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Primeira modificação do veículo aqui na minha oficina. Bonito, vai ficar bonito. Vamos ver se a gente consegue. Blindagem. É tudo pago. 47 pau. Atenção total. Freios. Vamos botar de rua. Depois a gente mexe mais nele, se precisar. Para-choque. Dianteiro. Original ventilado. De rua. De corrida. Tunado. Onde é que é o tunado? 14 pau. Não, esse não gostei não. Original ventilado. Acho que eu gostei mais do que tá. Esse aqui é legal. Vou mudar esse aqui. Quatro pau. Para-choque traseiro. Não, vou deixar de onde que tá. Gosto. Motor. Bloco de motor. Mas tem que botar o mais das galáxias. Cor secundária. Filtro. É só a cor isso aqui? Trinta pau só de cor? Não. Performance de corrida. Esse aqui. Aqui é o performance de corrida. Turbo secundário. Turbo secundário. Esse aqui com certeza. Armações. Caraca, tem muita personalização. Corrida leve. Corrida leve. Vamos dar assim. Corrida leve. Caraca, ajuste de motor. Nível 4. Com certeza vai ser o melhor. Intercoolers. Que isso? É um computador isso aqui? Spray de água. Três pau. Vamos dar três pau. A gente vai. Escapamento. De rua. Já é bonito de rua. Não, esse é muito feio. Deus me lhe deu nem pensar. Esse tá legal. Saída quadrada. Gostei. Não, saída quadrada. Gostei. Paralamas. Não, original. Eu não gostei desse tal sinal. Paróis. Esse é cinco olhinhos caídos? Semi-abertos. Esse tá maneiro. Deixa eu ver o original. Semi-aberto. Semi-aberto. Gostei. Maneiro. Capô. Travas de capô. Tem trava, cara. Isso pode ter trava de capô. Não. Eu acho isso feio. Capô. Vamos ver. Translúcido, cara. Que irado. Já é caro do cassida. O que é isso? Esse aqui não. Esse aqui é bonitão. Doze pau. Ventilado total. Cassida, meu irmão. É muita coisa. Buzina. Ah, buzina eu vou gastar dinheiro com buzina. No interior. Vamos no interior. Painel. Rua. Semi-revestido. Revestido. Painel de carbono. Esse aqui é bonitão. Vamos gastar uma barba aqui. Mostradores. Originais. Tacografo único. Esse aqui é bonito. Painel extra. Caraca, é uma fortuna também. Vamos ver as portas. Transado. Ah, original tá legal. Bancos. Assentos originais. Não, eu vou gastar oito pau não. Esse aqui tá bom. O volante. Não, eu gostei dos originais. Não, tanto Antônio. Não, nada disso. Esse aqui é feio demais. Luzes. Paróis. Xenon. Não, não precisa não. Kit do neon. Layout neon. Frente, trás. Não, não vou botar isso. O cor do neon. Não, não sei nem. Estampa. Que isso? Ah, esse aqui ficou legal, hein. Esse ficou bem maneiro. Não, não, não. Que isso? Não, não, não. Ele tá estragando o carro. Esse aqui talvez... Não, vamos botar sem estampa. Prevenção de perdas e roubos. Cobertura total. Já tem seguro. Venezianas. Que isso, cara? Carbono. Não, sem veneziano. Reprovisores. É muita personalização, galera. Aqui na frente. Aqui na frente. Que loucura isso aqui, hein. Ah, ficou interessante. Não, achei meio bregal. Placa. Não, dane-se. Pintura. Por primária. Clássico. Cromado. Não, Deus me livre. Clássico. Gostei do azul. Não, o comando. Não. Fosco. Ah, eu gosto de carro-fono. Tem um monte já. É metálico. Esse aqui tá legal. Aço negro, hein. Esse laranjão também tem um monte já. Cara, esse é legal. Vermelho e vibrante, hein. Bem rosa, parece, pra mim. Esse é bem maneiro. Verde e gasolina. Caraca, olha esse. Azul da meia-noite. É esse mesmo. Azul da meia-noite. Onze pau. Cacil de metais. Não, não. Pelo lado, não. Por interno. Não, tá. Foi tudo junto. Foi tudo junto o teto. O que é isso, cara? É muita personalização mesmo. Esculpe, tunado, carbono. Não, esse carbono não gostei não. Vamos botar esse aqui. Esculpe, tunado. Eu gostei. Saias. Pua. O que vem de lado. O brilho das luzes não deixa lá. Competição. Ah, eu vou deixar no jeito que tá. Saias. É, mas com uma saia ficou mais maneiro, né. Pera aí. Vamos botar aquela saiazinha aqui. Tunada. Tunado, carbono. Corrida. Corrida, carbono. Vamos botar tunada. Eu gostei da tunada. Que isso, cara? É, muito dinheiro. Não. Splitters. Tem splitters, cara. Corrida, strut, canária. Corrida de carbono. Não, eu vou deixar sem splitters. Spoilers. Não, não. Spoilers. Eu não sou muito fã desses spoilers, não. Não, feio demais. Adesivos para a para-brisa. Não, não, não. Sem isso também. Suspensão. Maluco. Rebaixada. De rua. Esportivo. Competição. Cara, vou deixar de rua. Deixa de rua. Acho que ele vai arrastar um pouco e deixar de rua. Lanternas. Maluco. O nível... Não, aí não. Deixa normal. Transmissão. Transmissão. Vamos deixar o original por enquanto. Vai meter um de rua aqui. Pronto. A gente mexe de novo. Turbo. Instalação turma. Tem que ter turbo, né? Não tem jeito. Rodas. Tipo de roda. De luxo. Aras originais. É caro. Roda é caro, hein? Aras cromadas. Para mim é tudo igual, cara. Esse aqui, Lowriders Potential Off-Road Esportivo. Cara, para mim isso aqui na rua é tudo igual. Não muda nada. É, mas esses originais estão... 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 Estão complicados, né? Vamos ver o que fica legal com esse carro. Não sei. Esse carro é muito... Não sei não. Não estou gostando de nenhum desses, cara. Vamos ver de rua. De rua são os piores que tem. Esse aqui é legal. Eu tive um carro com essa roda. Esse aqui? Ou esse? 31 pau. Por que eu gosto do troço mais caro? Tá louco. Cor da roda. Preto carbono. É preto carbono não. Pneus. Design de pneu. Não. Melhorinhos do pneu. Prova de bala. Meu irmão, esse carro está fazendo muito, cara. Fumaça de pneu. Quero botar laranja, né? Também para... 14 pau, fumaça. 14 pau, mano. Janelas. Meu irmão, é muita coisa. É, fumei claro. Fumei claro que eu gosto. Fumei claro. Acabou. Blindagem, já foi tudo. Bom, terminamos essa tonagem desse carro aqui. Vamos sair. Vamos sair agora. Que isso, cara? Esse carro ficou sensacional, hein? Ó. Uma olhadinha no carro, como é que ficou? Olha. Olha. Que isso, cara. Ficou um belo carro. Gostei, hein? Ficou muito lindão esse carro aqui. Esse aqui vai ficar aqui na garagem. Ó, você viu aí o Nio de personalização que teve agora com essa nova DLC aí. E realmente está absurdo esse nível de tonagem. Se você gostou dessa tonagem, gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e redes sociais. Agradeço a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até assim. Eu vou gravando mais coisa aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí e deixa o like. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto